Bom dia, paz do Senhor! Sônia Alves, em parceria com Repórteres em Ação, em sua plataforma Falando com Deus. Primeiramente, eu tô aqui, quero agradecer a Deus por mais esse dia maravilhoso qual o Senhor nos concedeu, para podermos falar do amor e da sua grandeza e das suas maravilhas, o qual o Senhor tem nos feito até no dia de hoje. Porque Deus, Ele é justo e Ele é fiel para aqueles que confiam nele. Quero convidar a todos, né, pra estar lendo comigo lá em 2 Reis, a partir do capítulo 5, a partir do seu versículo 8. Vamos ler esse texto. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou a porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou uma mensagem, um mensageiro, dizendo, Vai e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo, Eis que eu dizia comigo, Certamente ele sairá, pôr-se em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele, os seus servos, e lhe falaram. E disseram, Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus. Quero só dar uma pincelada nessa palavra aqui. Acredito que muitos dos cristãos já sabem dessa palavra, O qual a Bíblia vai relatar de um homem muito sucedido, chefe do exército, conhecido como rei da Síria, conhecido como Naamã. Porém, Naamã era leproso. E Naamã, através de uma escrava que foi trazida de Israel para servir a sua mulher, Se você ler todo o texto, desde o capítulo 5, o seu versículo 1, até então, vocês vão entender que Naamã, quando trouxe aquela escrava, a Bíblia não relata nome daquela jovem, daquela menina, só relata que ela veio trazida de Israel para servir a sua senhora como escrava. Porém, aquela menina vendo Naamã, o seu patrão, o seu dono, o seu chefe, com aquela enfermidade, aquela lepra no seu corpo ali, quando que na época a lepra não tinha cura de forma alguma. Não existia algum tipo de medicina, algum tipo de médico, remédio, que curasse a lepra. Ali, aquela menina levantada, creio eu, que ela foi enviada por Deus para que falasse para Naamã que em Israel existia um homem de Deus, que existia ali um profeta, o qual, se ele profetizasse, o qual ele colocasse a sua mão, Naamã seria curado daquela doença, daquela enfermidade. Pois bem, Naamã envia uma carta ao rei de Israel. Ao rei de Israel, ele falou assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Não poderei eu fazer, curar? Aí, nós vamos lá para o versículo 8, onde fala que sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, porque rasgaste as tuas vestes, deixa-o vir a mim e saberá que há um profeta em Israel. Aí Naamã se chega diante de Eliseu. Mas observamos que Naamã a perspectiva dele era chegar ali diante do profeta Eliseu e esperando que Eliseu colocasse a sua mão sobre ele e que Eliseu invocasse o Deus de Eliseu e ali ele seria curado. Mas quando ele chega diante do profeta, simplesmente o profeta nem o recebe, manda um aviso através do seu servo que ele vá até o rio Jordão e mergulhe sete vezes para que aquela lepra fosse curada. Mas Naamã, ele ficou indignado porque ele esperava algo diferente da parte do profeta Eliseu. E outra coisa, ele também se indignou por Eliseu enviar ele ao rio Jordão. Até então, ele entendeu que o rio Jordão é uma água suja. Como ele poderia ser curada naquele rio? Por que não enviar ele nos rios de Damasco uma água limpa, purificada? Ali sim eu seria curado. Mas o interessante é que mais uma vez Deus dá oportunidade a Naamã levanta os seus servos, os seus empregados ali para falar para ele que se o profeta disse para que ele fosse até o rio Jordão e mergulhasse sete vezes, se ele falou, por que ele não cumpriria? Por que ele falaria daquela forma e não cumpriria? Mas esse texto, ele vem nos chamar a atenção de que nós devemos ser insistentes em busca das nossas bênçãos, em busca das nossas vitórias, em busca daquilo que nós almejamos da parte de Deus. E o interessante é que quando Eliseu, é quando, perdão, quando Naamã chega ao rio Jordão e dá o seu primeiro mergulho, ele se levanta, ele olha e nada aconteceu. Aí, mais uma vez, né, Naamã se indigna com aquela situação. Aí, desce de novo pela segunda vez. Ao levantar-se, olha para a sua pele e nada aconteceu. E é assim a nossa caminhada. Muitas vezes nós mergulhamos, né, esperamos, quando levantamos, acreditando que aquilo vai ter, vamos ter sucesso, vamos ter resposta daquilo que estamos almejando da parte de Deus, ou mesmo esperamos que já acontece e a gente olha para a situação e aquilo ainda parado. Mas, observando, que Naamã precisou descer sete vezes para que o milagre pudesse acontecer na vida dele. Isso significa que nós não devemos existir na primeira ocasião. Nós não devemos existir nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sétima. E assim, sucessivamente, se nós precisarmos, quantas vezes for necessário, nós temos que mergulhar naquilo que nós almejamos para a nossa vida. A insistência, a esperança e a perseverança diante de Deus, Deus se agrada da nossa perseverança diante dele. Ainda que há dificuldades na nossa caminhada, nós devemos olhar para o alto e agradecer a Deus e pedir a fortaleza dele para que ele nos fortaleça, para que nós possamos vencer a cada dia. Para que lá na frente nós podemos ser contemplados pelos milagres e pelas bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. E ali Naamã, no seu sete mergulho, quando ele levanta, o texto vai dizer aqui, Lava-te e ficar purificado. Então, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, no seu versículo 14, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. A sua carne tornou-se como a carne de criança. Aquela lepra, ela foi cessada, aquela lepra, ela foi curada. Mas isso, Deus nos mostra que realmente nós devemos buscar a ele. Que foi pela palavra de Deus. Ali Eliseu, como um canal de bênção. E ali profetizando em nome de Jesus, que Naamã alcançou o seu milagre. E que nesta manhã você possa buscar da parte do Senhor, para que ele possa contemplar a sua vida, naquilo que você almeja para a sua vida, para a restauração da sua vida, para a restauração da sua família, restauração da sua caminhada, restauração do seu lado espiritual, da sua parte espiritual. Enfim, aquilo que você almeja, aquilo que você busca da parte do Senhor. Confia no Senhor, espera e ele tudo fará. Mas que nós devemos perseverar no Senhor a cada oportunidade de vida, a cada manhã que o Senhor nos concede. Eu fico até aqui e agradeço a todos que tiveram um tempinho para ouvir a palavra de Deus nesta manhã, para que todos que ouviram possam ter a certeza que se você insistir em mergulhar, em esperar e perseverar pela graça e misericórdia do Senhor, você vai alcançar aquilo que você deseja. Amém? Sônia Alves, em parceria com Repórteres em Ação, é na sua plataforma Falando com Deus.